Música Durante dois dias, servidores da administração pública de várias instituições participaram de palestras e debates sobre gestão, organização e melhores práticas no setor público. O fórum realizado no auditório externo do STJ foi uma ação do projeto Aprimore para compartilhar experiências e buscar novos modelos de gestão. O objetivo principal do fórum é criar uma rede de colaboração entre as organizações. Então, eu mostro a minha prática, você mostra a sua, a gente debate a melhor prática para instigar a reflexão, instigar a construção, a colaboração, a construção do conhecimento. O evento foi mediado por servidores públicos e professores universitários. Para o ministro do STJ, Antônio Carlos Ferreira, o debate é positivo. Eu estou no tribunal há, vai fazer cinco anos, né? E eu tenho acompanhado, primeiro, o tribunal tem uma qualidade extraordinária de servidores dedicados, comprometidos com a instituição. E eu tenho percebido, nesses cinco anos, um crescimento da qualificação, do compromisso com as causas do tribunal. Mariane é servidora do Tribunal da Justiça do Maranhão e participou dos dois dias de fórum. Agora vai levar na mala novas experiências. A experiência é enriquecedora. É muito bom esse tipo de evento, porque a gente precisa desse benchmarking, dessa troca de experiências, dessa sinergia entre os órgãos públicos. E ter um evento dessa magnitude, nesse conceito, é extremamente valoroso para o setor público em si. Música 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 Música